E aí, garoto! Desceu! Vai! Beleza! Beleza, caralho! Vai! 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 Vai, garoto! Abre! 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 Vai, garoto! E aí Beleza, caramba! Beleza, caramba, jogador! Não vai levar ele no cara, vai! Beleza, dois! Beleza, garoto! Beleza! 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 Beleza, caramba! Boa! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai! Não vai lá não, velho? Não vai lá não, velho? Tem que curva! Pronto! 000 de grado. 20 mil reais de branca. 2 mil reais! Pronto! 12 mil reais de Fran. Dois! 22 mil reais! 22 mil reais! 23 mil reais de Fran. Música Música Para um jogo agora Música Música Está entendendo? Música 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 Música